O primeiro é, vamos falar sobre menopausa. A menopausa, primeiro, o que é a menopausa? A menopausa é aquele período em que a mulher, é o pós-menopausa que nós chamamos, em que a mulher para de menstruar. E nesse parar de menstruar, o que acontece com o corpo da mulher? Diminui a produção dos hormônios. E quando que acontece mais ou menos isso? Por volta ali dos 45, 50, 55 anos, nessa faixa mais ou menos. Claro que existem casos de menopausa precoce, em que a mulher desenvolve, para de menstruar mais cedo. E tem casos, claro, a mulher teve que passar por alguma cirurgia, teve que tirar ovários e acabou entrando numa menopausa forçada, digamos assim, precocemente. Mas de fato, menopausa, será que realmente diminui o metabolismo? Eu digo que sim. E como que a menopausa vai diminuir o metabolismo? Quando a mulher entra na menopausa, estradiol, que é o hormônio feminino, cai. Testosterona também cai. E, consequentemente, aumenta uma coisa que chama resistência à insulina na mulher pós-menopausa e também aumenta a concentração de gordura abdominal e gordura visceral. E aumentando a concentração de gordura abdominal e gordura visceral, começa a acontecer a diminuição do metabolismo associada a todas essas diminuições de hormônios. Mulher pós-menopausa tem a diminuição em 35% do seu metabolismo. Olha só, gente. Pós-menopausa, a taxa metabólica, o metabolismo da mulher, diminui 35%. Então, de fato, realmente, o metabolismo diminui. Mas, existem formas de ativá-lo. E aí que está o pulo do gato quando você pega uma paciente que está após a menopausa. Você tem que corrigir todos aqueles problemas que nós já conversamos. E a partir da correção deles, existem substâncias que podem ser utilizadas que estimulam o metabolismo, que aumentam o metabolismo. Essa diminuição dos hormônios femininos, diminuição do metabolismo, começa a acontecer quatro anos antes da própria menopausa. Pois é, você vira e fala assim, nossa, Renan, depois, na hora que eu cheguei nos 40, as coisas não foram mais as mesmas. Mas é porque quatro anos antes da sua menopausa, o seu metabolismo já iniciou um processo de queda. Os seus hormônios já iniciaram um processo de queda. E a correção desses hormônios e a correção desses problemas devem ser iniciadas antes mesmo de você parar de menstruar. E aí você faz um trabalho dessa medicina preventiva. Você otimiza tudo para que você não sofra o impacto a hora que a sua menstruação cesse de vez. Renan, mas quais os sintomas, então, que a mulher vai ter na menopausa? Todos aqueles que vocês já ouviram falar por aí. Os calorões, fogachos, sente cansada, falta de energia, alteração do sono, alteração do humor, tem dia que está feliz, de repente está triste, chora, ganha gordura, principalmente concentração de gordura abdominal, perda de massa muscular, perda óssea. Se não fizer uma reposição hormonal, para quem foi indicado, vai perdendo o osso, aumenta a incidência de osteoporose. A pós-menopausa aumenta a incidência de doença cardíaca e por aí vai. E como corrigir isso, então, na mulher pós-menopausa? Novamente, gente, não esqueçam da correção dos cinco pilares. Cortisol, tireoide, sono, insulina e intestino. Tá?